Um moleque, um menino, um garoto, um guri Atrás de uma bola como um furacão Um beck, um atacante, um goleiro ou juiz Atrás do que rola com o pé no chão E sabe o que falou, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou O Fabinho que chutou Um adolescente que se sente feliz Com muita coragem no coração Um beck, um na rua de qualquer país No campo, cidade, ele bate o gol O sábio me falou, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou O Fabinho que chutou No meio da rua, no meio de campo Usando a cabeça, fazendo a jogada Com ginga, com raça, talento, encanto De bicicleta ou de bola parada O sábio me falou, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou O Fabinho que chutou Mas sabe o meu valor, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou O Fabinho que chutou No meio da rua, no meio da rua No meio da rua, no meio da rua, no meio da rua Usando a cabeça, fazendo a jogada Com ginga, com raça, talento, encanto De bicicleta ou de bola parada O sábio me falou, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou O Fabinho que chutou O sábio me falou, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou O Fabinho que chutou O sábio me falou, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou O Fabinho que chutou O Sábio me falou Sábio me falou, o caminho do gol Bateu na trava, entrou, o Fabinho que chutou 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 Obrigado.